Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. E bem-vindos a mais um podcast extra. E nesse podcast especial, a gente vai falar sobre dois mindsets comuns para o Natal. Na verdade, o que a gente quer falar é como você pode aproveitar o seu Natal e, ao mesmo tempo, não sofrer tantos danos com a dieta. O que acontece, o que o Rony falou, é que ele tem dois tipos de mentalidade comum entre as pessoas que seguem uma dieta quando chega essa época do ano. No primeiro caso, elas pensam, ah, eu vou manter tudo igual, vou treinar todos os dias, vou seguir a dieta certinho, sem beber, sem sobremesa, manter o bicho e planta, vou fazer tudo certo para sempre, 100%. E o segundo mindset, a segunda maneira de encarar essa ocasião do ano, é de simplesmente chutar o mesmo balde, jogar tudo para o alto e não estar nem aí. E muitas vezes as pessoas fazem isso, pelo menos na semana entre o Natal e o Ano Novo. Ou seja, são vários dias de descontrole na dieta. Bom, a gente não gosta muito de nenhum desses dois tipos de mentalidade e adotamos um terceiro. É dele que a gente vai falar hoje. Ele se trata de controle de danos. Isso é, com dieta e exercícios, a gente consegue aproveitar a época sem necessariamente estragar todo o nosso progresso do ano. Exatamente. A gente acredita que seria meio que uma forma de equilíbrio, de você conseguir aproveitar as comidas diferentes que tem nessa época, conseguir curtir com os seus amigos e parentes, ao mesmo tempo em que você não vai chegar lá na primeira semana de janeiro com muitas sequelas, assim, muito decepcionado com o que você fez na semana anterior. Então, conforme eu falei, tem duas partes, dieta e exercícios. Vou falar um pouquinho da parte de alimentação e de dieta primeiro. A parte principal é a seguinte. Continue a sua alimentação baseada em comida de verdade e low carb. Um dos focos que você pode fazer é de ingerir proteínas e gorduras boas. Isso é, elas vão te dar mais saciedade e você vai ficar até com menos apetite e vontade de comer as outras coisas que talvez não se encaixem também no seu plano alimentar. Você pode se permitir sessões, mas com sabedoria. Isso é, você não precisa gastar a sua insulina comendo arroz com pastos que você talvez nem goste tanto. Guarda a sua cota de carboidratos, digamos assim, para o pavê, para uma sobremesa maravilhosa, uma coisa que vale a pena, se você quiser. É, essas dicas são especialmente para o dia de Natal, dia de Ano Novo, a ceia de Natal, etc., que é quando você mais vai ter oportunidade de se permitir as exceções. E ao mesmo tempo vai ter como também focar bastante nas proteínas e gorduras, seja no chester, no tender, que são comidas boas e que são totalmente liberadas. Já no caso das bebidas, você também pode se manter low carb, claro, você não precisa beber, mas se você for beber, você pode optar por opções low carb, como a gente já falou bastante, que é o caso dos vinhos secos, sejam eles brancos ou tintos. Você tem alguns espumantes, podem ser um pouco mais low carb. Bebidas destiladas, como uísque, vodka e drinks, a partir dessas bebidas sem açúcar, também são low carb. E se você quiser abrir uma exceção para uma cerveja, alguma coisa que você goste muito, algum drink que você goste muito, tudo bem também, pode ser a hora de abrir essa exceção. O que a gente quer dizer quando fala com cerveja, com drinks especiais, é o seguinte, invista no que realmente vale a pena. Se você gosta de cervejas especiais e alguém te deu uma cerveja belga de presente, talvez valha a pena você ingerir esses carboidratos. Depende de você, a gente não está dizendo que vale ou que não vale. Mas se você vai tomar só por tomar e vai ser aquela brama sem graça que você já nem vê tanto prazer em tomar, talvez não valha a pena. É uma questão de ter um consumo mais consciente. Nem você se privar do que você gosta e nem você se contentar com o lixo. E falando em lixo, você também poderia fazer um dia do lixo completo no dia de Natal, por exemplo. manter a sua alimentação low carb e sem nenhum lixo na semana entre Natal e Ano Novo e fazer um novo dia do lixo completo, incluindo bebidas e comidas à vontade, no Ano Novo. Essa seria uma outra estratégia. Ou seja, você manteria tudo normal e se você já costuma fazer o dia do lixo semanal, você só iria colocar esse dia do lixo coincidindo com essas datas comemorativas. A graça nesse ponto é lembrar de fazer esse dia do lixo apenas no dia do Natal e talvez no dia do Ano Novo. Ele não precisa ser um dia do lixo que começa dia 20 de dezembro e acaba dia 15 de janeiro. Em vez disso, você faz apenas nesse dia, é tudo livre. E no restante do tempo que você tem mais controle da sua alimentação, você faz a sua alimentação low carb que você já sabe que funciona. De todo modo, vale um alerta, um cuidado. Existe o chamado efeito buffet que acontece quando você tem muitas opções de comida à sua frente. Realmente pode parecer bobagem isso num primeiro momento, mas já foi feito um estudo, uma pesquisa e realmente acontece de quando você tem muitas opções de alimentos à sua disposição, você tende a fazer um prato maior, com mais quantidade do que você comeria se houvessem menos opções de alimentos. Isso é o que acontece quando você vai num restaurante self-service ou numa churrascaria, num restaurante por quilo. Você tem diversas opções e mesmo você pegando só um pouquinho de cada coisa, no final das contas, provavelmente vai ser mais comida do que se você pegasse um monte de apenas duas ou três opções. E é com isso que você pode usar esse efeito buffet a seu favor. Você sabendo disso de antemão, na ceia de Natal você pode, por exemplo, pegar apenas o peru, o chester, que você gosta bastante, e a sobremesa. E fica com duas, três variedades apenas. Porque se você pegasse um pouquinho de tudo, daquela maionese, daquele arroz, daquela farofa, quando você vê, você comeria muito mais nesse outro cenário. Em vez disso, come à vontade do que você gosta, mas limitando o número de opções e não comendo um pouco de tudo, porque essa estratégia provavelmente vai te fazer ingerir mais calorias do que de outra forma. Bom, já agora que a gente já falou um pouco sobre a questão da alimentação, da dieta, da comida, que é realmente o que fica em foco nessa época do ano, vamos falar sobre os exercícios. Os exercícios podem vir a te ajudar a minimizar os danos que você causaria com a sua alimentação e também podem te ajudar a minimizar a perda de performance que você teria caso você ficasse parado todo esse período de, às vezes, duas, três semanas sem a sua atividade física normal. A gente não está dizendo que você tem que treinar normalmente entre o Natal e o Ano Novo. Você pode, se você quiser, manter uma frequência ok, talvez diminuir um pouco as cargas, ou a intensidade, ou o volume, mas de toda forma, treinos em casa, calistania, se você estiver caminhando, ver uma barra, exercícios com o peso do corpo, caminhadas, tudo isso é jogo válido para você minimizar o estrago e colocar seu corpo em movimento, porque ele quer se movimentar. Se você ficar dez dias simplesmente jogado no sofá, nem você vai se sentir bem ao final desse período todo. Só se lembra de não ficar obcecado e deixar a família, ou a viagem, ou o descanso de lado nessa época para ficar tentando levantar seu peso máximo nessa época do ano. A gente acha que essa abordagem não é muito equilibrada. Por outro lado, os exercícios também podem servir na questão de minimizar os danos da sua alimentação. Eles podem ajudar no seguinte ponto de vista, de que fazer exercícios, principalmente exercícios com peso ou com o peso do seu corpo, podem depletar os seus estoques de glicogênio, que é uma forma de açúcar, de carboidrato armazenado no seu corpo, e também pode melhorar a sua sensibilidade à insulina. O que a gente quer dizer com isso? Que fazendo exercícios nos dias que você pretende comer mais carboidratos, nos dias que você vai tirar para dias livres, por exemplo, dia do Natal, dia do Ano Novo, e fazendo os exercícios nesses dias, você pode minimizar os danos desse monte de açúcar que você pode estar pretendendo comer. Assim, você vai mitigar um pouquinho os danos que você causaria. Legal, a gente já falou em termos de alimentação, já falou em exercícios ao redor do período de festas e tal, mas beleza, e depois da ceia, vamos supor que você comeu muito, que você exagerou, bebeu um pouquinho a mais também, comeu doce, comeu pra caramba. O que você faz depois para voltar ao equilíbrio, digamos assim, Rony? Bom, provavelmente você vai acordar no dia 26 ou no dia 2, inchado, e pode ser que bata o desespero. O primeiro passo é mantenha a calma. Você pode, não precisa se pesar nesses dias, até para não bater mais o desespero do que simplesmente estará no espelho, tome bastante água, volte para a sua dieta comendo bastante dos vegetais low carb, bastantes legumes, bastante micronutrientes. E é claro, o jejum nesses casos pode até ajudar, mas não é obrigatório, faça se você quiser fazer. Se você tiver acordo e se sentiu muito cheio, por ter comido bastante no dia anterior, também não faz mal pular uma outra refeição, seu corpo já deve estar acostumado com isso. Mas o principal dessas todas essas dicas de depois da ceia, na minha opinião, é de manter a calma. Justamente porque é impossível você ganhar um ou dois quilos de gordura de um dia para o outro. Se você parece mais inchado, se você realmente ganhou peso, provavelmente ele é maior, grande parte dele é na forma de glicogênio ou de água. E isso vai sair, você vai desinchar ao longo dos próximos dias, se você voltar para a sua dieta normal. A gente quis deixar essas dicas porque a gente sabe que muita, muita gente ganha peso nesse período de festas, desde o meio de dezembro ao meio de janeiro, e em vez de perder esse peso no dos próximos 11 meses e meio, elas continuam acumulando isso. Ao longo de vários anos, isso tem um efeito bem prejudicial na saúde e na composição corporal dessas pessoas. Então essa foi a nossa intenção, evitar que você caia nessa armadilha e faça como tantas outras pessoas que engordam ano após ano. Bom, era isso que a gente queria falar hoje, a gente queria dar essas dicas que a gente até já deu em forma de texto no site, só que a gente queria trazer na forma de podcast, e esperamos que você tenha gostado. A gente deseja para você um excelente Natal e um ótimo ano de 2018, que você atinja todos os seus objetivos e no que depender dos objetivos de saúde, de melhora corporal, de melhora de performance, pode contar com a gente. Um forte abraço do Sr. Tanquinho! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.